Você deve estar se perguntando assim, eu sei que alguém deve estar se perguntando por que que sintetizar é com Z se a palavra síntese é com S? Vou colocar aqui um bisutópico pra vocês de ortografia. Vamos entrar aqui numa página em branco, uma página de anotações, pra eu colocar aqui pra vocês a regra geral de ortografia. É o seguinte, em ortografia, a regra geral é o seguinte, se a gente tem uma palavra primitiva, quando eu tenho uma palavra derivada, eu tenho que obedecer o que está na primitiva. Por exemplo, se na palavra primitiva eu tenho S, na derivada eu tenho que ter S. Se na primitiva eu tenho Z, na derivada eu tenho que ter Z. Se eu tenho J na primitiva, J na derivada. G na primitiva, G na derivada. E assim por diante, não é? Então, vou começar aqui. Se eu tenho aqui a palavra, então, seguindo aqui esse bisu, se eu tenho aqui a palavra análise, análise a gente escreve com a letra S, não é? Então, obviamente, a palavra analisar, a gente vai ter aqui com S. Já a palavra pesquisa, a gente escreve pesquisa com a letra S. Então, obviamente, a palavra pesquisar, a gente escreve com a letra S. A gente segue esse padrão. Pessoal, qual é o segredo aqui agora? Existem algumas exceções para essa regra geral, que é o caso aí da questão síntese, né? A palavra síntese, deixa eu colocar aqui uma linha divisória para vocês entenderem que agora a gente vai falar das exceções. A palavra síntese, a gente escreve com S. Então, por que a palavra sintetizar, a gente não escreve também com S? porque entra agora no rol das exceções. Então, deixa eu puxar aqui uma setinha para a gente escrever aqui agora que o que vai ser exceção para essa regra. Deixa eu colocar menorzinho aqui em cima. O que vai ser exceção? Vocês vão memorizar o seguinte, ó. Existe um banco que o nome desse banco é HSBC. Não sei se vocês já ouviram falar nesse banco. E aí eu trouxe esse banco para o Bizu. O Bizu de ortografia vai ser esse daí, ó. O que vai ser exceção para essa regra? Existe um banco chamado HSBC. E não vai ser qualquer HSBC. Vai ser o HSBC do Espírito Santo. Olha só qual vai ser o Bizu. Vai ser o seguinte, a palavra hipnose, a palavra hipnose, ela é escrita com a letra S. Só que hipnotizar, a gente escreve com Z. Hipnotizar, a gente escreve com Z. A palavra síntese, que foi o caso da questão, a gente escreve com S. Só que sintetizar, a gente vai escrever com Z. A palavra batismo, a gente escreve com S. Só que a palavra batizar, a gente escreve também com Z. A palavra catequese, a gente escreve com S. Só que a palavra catequizar, a gente escreve com Z. A palavra ênfase, a gente escreve com S. Só que a palavra enfatizar, a gente escreve com Z. A palavra sífilis, a gente escreve também com S. Só que a palavra sífilis, a gente vai escrever com Z. Pessoal, aí vai ter as exceções da regra geral. Para finalizar essa explicação, eu quero fazer o seguinte. Sobre o uso do Z, quando é que a gente vai usar o Z? O Z é o seguinte. Se tem Z na primitiva, a gente diz que tem Z na derivada. Por exemplo, juiz, ajuizar, vai ser com Z. Porque juiz é com Z, então ajuizar também é com Z. Só que se não tiver nem S nem Z, coloquei essa bolinha cortada aí, que significa conjunto vazio na matemática. Colocar aqui a matemática no português, para ela ter um sentido aí na nossa vida. Olha, se eu coloquei essa bolinha cortada, é porque não apareceu nem S nem Z. E aí, se não aparecer nem S nem Z na primitiva, a derivada a gente diz que é com Z. Por exemplo, deixa eu fazer uma divisória aqui, para mostrar para vocês. A palavra canal não tem nem S e nem Z, né? Então, a palavra canalizar, a gente vai escrever com Z. A palavra belo não tem nem S nem Z. Então, a palavra beleza, a gente escreve com Z. E assim por diante, certo? Professor, eu gostei desse conteúdo, mas eu preciso do organizadozinho, tudo em um só local. Eu quero questões, quero videoaula, quero o PDF, onde eu encontro, professor. Professor, me ajude. Clique aqui nesse link. Coloquei aqui no primeiro comentário fixado no YouTube. Você vai ter acesso à nossa plataforma, o curso completo. Tudo que você precisar vai estar aqui. Basta você clicar, beleza? Valeu!